Oh, pare, Cícolas! Meu Deus, você quase pisou na armadilha! Veja, Cícolas, pouquíssimos centímetros entre seu pé e o dispositivo que aciona esta fio armadilha! Vamos para o lado, ok? Uau, Cícolas! Olá pessoas, eu sou o Comendador Sublime e continuamos com nossa busca à Pedra do Dragão com nosso queridíssimo Cícolas Nate! Você ainda não é inscrito aqui no canal? Se ainda não, eleve agora mesmo o seu nível de elegância e se inscreva para ter sua dose constante de diversão, elegância e aventuras fascinantes que só alguém que se preocupa com o que você quer ver pode lhe proporcionar. Então agora que já se inscreveu, pegue sua xícara de café e vamos à ação! E agora prosseguiremos em busca da Pedra do Dragão para o feiticeiro do rei de Whiterun! Oh, uma sou o Jen, mas que ótimo! Muito obrigado, senhor arquiteto de Dungeons! Neste caso, acho que seria o senhor decorador de Dungeons! Oh, veja só, Cícolas! Tem um homem múmia dormindo ali! Aposto que ele irá levantar para nos atacar, embora seja um homem múmia, é um homem múmia que não usa ataduras, mas continua sendo uma múmia! Veja só, Cícolas! Conseguimos enganar o homem múmia! Ele não percebeu que estávamos aqui! Pelo menos não percebeu por completo! Oh não, Cícolas! O homem múmia vai nos ver! Cuidado, Cícolas! Isso, Cícolas! Muito bom! Vamos ver se pegamos ele desprevenido, ok? Agora, Cícolas, ele deu as costas! Uau, Cícolas, você o atacou, mas que incrível! Sorrateiramente! Oh, não! Temos um outro com escudo e mais um outro com uma espada grande! Cuidado! Não, Cícolas! Cuidado, meu Deus, esqueci de ver o vital! É hora de comer algumas coisas, Cícolas! Uau, Cícolas, Ney! Você nos salvou lindamente! Eu não esperava que este golpe eu derrubasse com a linda animaçãozinha! Bem, agora, estava até preocupado, porque teríamos que recuperar nosso vital e esta múmia caminhante poderia até mesmo chegar a matar-nos com alguns golpes devido ao nosso baixo vital naquele momento! Ó, pare, Cícolas! Meu Deus, você quase pisou na armadilha! Veja, Cícolas, pouquíssimos centímetros entre seu pé e o dispositivo que aciona esta fio armadilha! Vamos para o lado, ok? Uau, Cícolas! Parece que tem um Skyrim no meu bug! Ok, Cícolas, eu aposto com você que aquela múmia deitada ali se levanta! Quer apostar? Vamos lá! Oh, acordou! Caro amigo! Só viemos aqui para te dar a possibilidade de dormir eternamente, ok? Afinal de contas, deve estar cansada após tantos séculos, deitado nesta tumba e não podendo dormir de verdade, não é mesmo? Não precisa agradecer! Ah, já que você dormiu, eu vou pegar este ouro que você não precisará mais, ok? Oh, não! Cícolas, Neide! Há vários deles aqui! Se quase perdemos agora pouco para dois ou três, imagine agora o perigo! Cícolas, cuidado! Mate o Cícolas! Ah, estão me provocando, não é? Cretinos! Venha bater um escudinho na minha frente agora, venha! Não era você que estava se sentindo bop? Batendo a arma no escudo, fazendo barulho em minha frente para não intimidar Cícolas, Neide, hein? Peça para sair! Peça para sair! Peça para sair! É, acho que ele não tem mais como pedir. Ah, foi um bom exercício e até a próxima, amigo! Descanse bem! Acho que é a hora de uma pausa para o café! Claro que com um saboroso e requintado café, lor! Ah, que excelência em paladar e qualidade! Delicie-se, você também! Ok, Cícolas, veja! Um tipo de armadilha, compreende? É claro que podemos passar de uma vez só e sem nenhum perigo com nossa incrível habilidade! Você com sua habilidade incrível de ser Cícolas, Neide! E eu por ser o formidável Comendador Sublime! Com seu time impecável e incrível! Veja! Fascinante, Cícolas! Fascinante! Uau, mas que imponência deste homem múmia! Você ganhou meu respeito! Ganhou tanto respeito que a Cícolas o matou de um modo que lembra quando o seu Madruga dá um coque na cabeça do Chaves! Só faltou o barulhinho de Pim! Que faz lindamente lá no programa! Ah, outro amigo imponente aqui também! Veja! Mas estão todos muito bem apresentáveis na questão postura! Tome na orelha, caro amigo! Ah, você está querendo me acertar, não é mesmo? Eu vou mostrar a você! É hora do desafio! Ele acha que pode nos vencer simplesmente por ter uma arma mais grande! Ledo engano! Vamos lá, Cícolas! Dê uma lição para este cretino deste múmio! Vamos lá, homem múmia! Você perdeu! Mas que prazeroso e belo! Esta finalização de batalha de Cícolas, Neide! Colocando o múmio em seu devido lugar! Fogo para comemorar! Adam! O fogo era para comemorar e não para queimar nós mesmos, Cícolas! Mas tudo bem! Pelo menos ganhamos a oportunidade de treinar mais nossa magia de cura! Oh não, Cícolas! Veja mais múmios! Que são o masculino de múmias! Vamos acabar com ele, Cícolas! Muito bom! Agora seguiremos o rio abaixo! Um baú, mas que belo! Oh, mas outro múmio! E ele está vindo atrás da gente! Vamos acabar com ele, Cícolas! É o seu fim, múmio! Cortando o caminho! Pelo menos tivemos a sorte de não encontrar nenhum troll de gelo ou troll normal pelo caminho, não é mesmo? Cuidado, Cícolas! Há inimigos por aqui! Veja a movimentação das sombras, Cícolas! Com certeza há inimigos mais à frente! Com calma, meu amigo! Oh, veja! É outro múmio, Cícolas! Vá para trás dos pilares e vamos pegá-lo desprevenido! Isso! Mas que cego! Ele não nos viu! Estávamos a um metro de distância dele! Você é um incompetente, caro múmio! Sinto muito, mas devo lhe dizer... Oh, não! Não é tão incompetente assim! Está quase nos batando! Cícolas! Oh, não! Cícolas! Corra! Rápido! Recupere, vital! Agora vamos acabar com este cretino! Está na hora de tomarmos uma poção, ok? Mas o que aconteceu com esses inimigos? De repente, este inimigo está muito mais forte! Vamos encerrar por aqui o nosso vídeo! Eu espero que você tenha gostado de nossa cordial aventura pelas catacumbas de Skyrim com Cícolas Neid! Muito obrigado por me acompanhar até aqui! E meus caros amigos, gostaria de saber de vocês sugestões de Biles Overpowers para trazermos aqui para o canal! E sugerir a você que está assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito, que assista o vídeo onde fazemos uma Biles de Mag Illusion Overpower na dificuldade Legendary! Para que você tome conhecimento que além das fascinantes aventuras de Cícolas Neid, você pode desfrutar de formas de entretenimento divertidas e elegantes de muitas maneiras aqui no canal! E para isso você precisa se inscrever para não perder estes adoráveis vídeos e para fazer parte desta bela reunião de amigos, que será a cada vídeo! Eu aqui em meu setup e vocês me recebendo em sua casa! Eu sou o Comendador Sublime! Este foi um cordial vídeo de gameplay! Eu espero você no próximo vídeo com Comendador Sublime! Tchau!